Essa pandemia que se espalha pelo mundo ainda não houve um controle, e isso vai demorar um pouco, ela mostra que nós, de maneira geral, não sabemos ter enfrentamento e saber enfrentar a crise. Existem pessoas, principalmente nos tempos atuais, de materialidade, que estão acostumadas a resolver tudo imediatamente. E tem que resolver, porque assim sempre foi. Mas é uma visão material. A visão espiritual é diferente. Ela que pode nos fortalecer para esse enfrentamento. Mas a gente não tem a capacidade de absorver o valor da espiritualidade. Primeiro que a gente não tem praticado muito a vida espiritual. As pessoas estão vivendo mais do imediatismo, do consumismo. E aí, quando vem uma pandemia como esta, misteriosa, que surge do nada, passa de um para o outro como se fosse algo alienígena, aí não sabe enfrentar. E pior, dentro de casa, pessoas ficam ali isoladas no confinamento, porque elas têm dificuldade de relacionamento contínuo, aí começam as crises. Crises de relacionamento, de incompreensão, as pessoas, ao invés de ficarem mais amigas, mais solidárias, ficam colocando defeitos, observando dificuldades, falando que você deveria fazer assim, você deveria comportar assim, você tem tal problema, você não sabe lidar com isto. E isso só vai piorar, porque nós teremos um momento muito mais crucial no mundo, que é a recessão. E se a gente não consegue conviver e dividir, fazer a partilha, o que vai ser da gente quando chegar a recessão, quando começar a faltar o pão? E aí ninguém vai ter razão. As palavras são sábias e com elas nós também podemos decodificar e compreender a existência. Muita gente conhece a companhia. A palavra companhia é andar junto e, ao mesmo tempo, dividir o pão. Por quê? Nas grandes companhias marítimas e nas campanhas marítimas, um dos alimentos mais importantes era o pão. E daí, então, comer o pão junto. Nós teremos que aprender a comer o pão junto, dividir o pão junto. E também ter a compreensão que o pão vai faltar. Essa visão, se nós não tivermos essa maturidade, o que vai ser da gente? Vejam vocês o ensinamento bíblico. Jesus pegou os pães e os peixes das mãos de uma criança, para dizer que pode pegar na mão do pequenininho. E sobraram doze cestos. E olha que ele alimentou cinco mil homens. Porque naquela época não contava nem criança, nem menino, nem mulher. Só os homens. Cinco mil homens. Então, subentendem-se que tinha muito mais gente. Ele mandou dividir aquela multidão em grupos. E foram divididos os pães e os peixes para alimentar todo mundo. Então, faltou nada para ninguém. E sobraram doze cestos, porque eram doze tribos de Israel, porque eram doze apóstolos. Um ensinamento para dizer que se nós soubermos dividir, não faltará para ninguém. Porque um tem muita abastança e o outro não tem nada. Esse procedimento é a visão espiritual, que nós vamos ter que abraçar para eliminar a visão material, que é egoísta. Se a gente aprender essa valorização espiritual, com certeza saberemos também a falta da materialidade. O consumismo será modificado. O imediatismo será modificado. E a gente vai ter que ter essa pacificação. Porque, ao contrário, haverá muito sofrimento, ranger de dentes e muita dor.